Olá, amiguinhos! Estamos aqui no aniversário do... Isso mesmo, amiguinhos! Comemorando o terceiro aninho do Lourenço de Jesus O irmãozinho do Natan, não é? Mas antes de tudo, não se esqueça E deixe muito like, amiguinhos! Está muito barulho aqui, está muito cheio, mas está muito legal Já, já nós voltamos! Vamos lá! Vamos lá! Olha o Hulk, Lourenço! Olha o Hulk! Olha que Hulk grandão! Olha! Olha o Hulk! Aperta a mão do Hulk! Fala, oi Hulk! Viu a cara dele? Grandão! Grandão é ele, viu? Viu? Vamos ver o outro ali, ó! Aqui, ó! O outro aqui que grandão, olha! Olha! Olha a cara dele! Olha, bota o dedo na boca dele! Uau! A pizza, filho! Como um pedaço dessa pizza? Uau! Vamos andar mais um pouco! Olha o Homem-Aranha! Olha o Homem-Aranha! Olha! Agora vamos mover teu doido de novo! Olha o Homem-Aranha! E aí, Mickey Mouse! Oi? Mickey Mouse! O Mickey Mouse? Eu escutei! Ele vai vir com o Homem-Aranha! Vai! Já, já! Olha o Homem-Aranha! Então, gente, aqui é o aniversário do Moreno! É, Moreno! Olha! Mas lembrancinhas! Ó! Tá vendo? Que lindo! Come, filho! Abre! Isso! Segura! Que legal! Tá gostoso? Tá, filho! Gostoso? O que que é isso? É brigadeiro! Ah! Que delícia! Olha pra cá! Olha pra cá! Tá gostoso? Joga um beijinho! Vamos bolar esse! Fala aí, Natan! O que que você viu? Escutou quem falando? É, dá caô! Fica essa palestra, tá bem? É, dá caô! Fica essa palestra! Chegou! Fica essa palestra! Olha! Fica essa palestra! Achei, tá! A gente tem que ver o que eu tenho aqui. A gente tem que ver o que eu tenho aqui. Eu tenho que ver a nossa vida. E aí, olha lá o Batman! E aí, Natan? E aí, Natan? É quem? E aí, Natan? 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 Caraca, vocês sabem mesmo, hein? Quem sabe dessa copa? Quem sabe dessa nova? Quem sabe dessa nova, você da luta? Quem sabe dessa nova? Muito! Tem vida super militar! Fiançada, vai fazer essa brincadeira, o Fiançada Lúcia! Uhul! Natan, Natan! Vai lá, Natan, Natan! Vai lá, Natan! Matan, Natan, 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 Natan! Mano, parece que... wow O que é isso? O que é isso? Tá emocionado? Tá, tá, filho? Tá, filho? Ligo, ligo, ligo! Parabéns pra você! Essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida! É pique, é pique, é pique, é pique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! A, T, U, Lorenzo! 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 A, T, U! A, T, U! It's out of bed!